O rebaixamento, se ela está totalmente segura, já já você responde pra gente. José Calil, o mais polêmico do Brasil. Tudo bem, Calil? Boa tarde pra você. Boa tarde, Tomás. Bom, eu vou na linha do que o Noriega falou sobre a questão visual do árbitro, mas pra mim o problema ontem não foi visual, foi um problema de falta de personalidade. Porque tudo que aconteceu, tudo que está sendo discutido nas últimas horas, é culpa do senhor Anderson Daronco, que não teve coragem, com toda a imposição física, muscular que ele tem, não teve coragem de marcar um pênalti claro, cristalino, insofismável. É o pênalti mais fácil de ser marcado. Um atleta dribla o outro, o driblado não consegue atingir a bola e atinge a perna do atacante. Isso existe desde que o futebol existe. Não foi bola na mão, mão na nuca, mão na bola, bola no saco, bola na bunda, não. Foi um pênalti cristalino, insofismável, impossível de não ser marcado no campo. E o senhor Daronco, com seus dois metros de altura e seus músculos, ficou com medo da torcida do Corinthians e não marcou. Terceirizou a responsabilidade pro VAR. Por isso que está dando toda essa confusão. Então, senhor Daronco, o senhor que nunca soube apitar futebol, o senhor só se impôs pelos músculos e pela altura. Se nem isso o senhor sabe usar mais, realmente encerre a carreira. Porque, tecnicamente, o senhor nunca soube apitar. O senhor nunca foi um Romualdo, o senhor nunca foi um Arnaldo e nunca será. Então, por favor, encerre a carreira. Porque se os seus músculos e a sua altura, se o senhor tivesse marcado o pênalti, que era o seu dever ontem, corrido pra marca do pênalti pra linha de fundo, e aguentasse a bronca, não tinha acontecido nada do que está acontecendo. O senhor pipocou. O senhor não teve personalidade. Então, encerre a carreira para o bem do futebol. Muito bem, tá aí.